Frederico Soares disse o seguinte, olha, já tive duas depressões por conta da privação de sono no intervalo de 10 anos e acho que posso estar a camina terceira, pois tem dias que não durmo quase nada. O que devo fazer? Ô Frederico, muito obrigado pelo seu depoimento aí. Realmente assim, não se sabe se o que vem primeiro é a insônia ou a depressão ou as duas vêm junto. Muitas vezes antes de vir uma depressão a pessoa já está começando a dormir mal ou então às vezes ela fica deprimida e depois ela começa a dormir mal e outras vezes as duas coisas vêm junto. A pessoa começa a depressão e começa a dormir mal ao mesmo tempo, tá? Então se você já teve duas depressões e a privação do sono, ela, você tem que ver, você tem que agir logo, antes dessa privação do sono aumentar, antes de vir a depressão de fato, tá? Muito legal isso, se você já detectar que essa terceira, talvez essa terceira depressão está vindo aí, haja logo, haja logo, Frederico, não deixa passar não, faça tudo que a gente fala aqui, olha, vamos tentar dormir bem, ter hora certa de dormir, hora de acordar, pegar bastante sol de dia, procurar um terapeuta, procurar um terapeuta, fazer atividade física, ter relacionamentos legais, conversar com todo mundo, se abrir, porque senão a depressão vem mesmo e aí o sono vai atrapalhar demais, tá? E nesse caso dele, né, Zé Mauro, eu quero reforçar uma das dicas que você deu, que todas são importantes, mas se já teve episódio depressivo, você sabe como é, você sabe como é, como é que não é fácil, né? Então, procurar o terapeuta logo, procura logo, porque pode ter a ver com o sono mesmo, a privação de sono, como você disse, já podem estar aparecendo sintomas depressivos, que a terapia vai te ajudar a tratar, né? Procurar formas de já agir agora, então, procura a terapia agora, não deixa passar para agir agora, né? Tem até um terapeuta primeiro, um psicólogo, né? E o psicólogo vai saber, olha, não, esse caso aqui realmente vai precisar de remédio, de medicação, e se o psicólogo falar que realmente precisa, aí você vai no psiquiatra, tá? Não, você vai te encaminhar. Mas tenta agir logo, tá, Fredinho? Agir logo. Obrigado aí pelo seu depoimento. Isso. Valeu.